2 agora Porra! Errou! Está vencendo aquele ali? Estou com silêncio, estou com silêncio Gente, lembrando, tá gente? Eu assisti no Facebook aqui, os patetas lá Opa! É esse? Vou tomar Ai, fui! Calma, moço, calma E vai lá Que não vai dar? Que não vai dar essa porra! Mano, só ter paciência, que não deve mais abatir Precisa me paisar e eu peço alguma coisa? Fala, não dá pelo nosso raio, tá aí, ó Porra! Que temporagem Eu morro! Vai descer Fala! 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 Tudo isso, ainda bem Até um outro dia Fala! 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 Obrigado.